Um dos eventos do Maringá Encantada é o pavilhão do artesanato. A gente conversa mais sobre o pavilhão com o diretor de turismo, Amarildo Torres. Amarildo, quantos artesões tem aqui? Nós estamos bastante felizes com o resultado da Maringá Encantada. A gente vem trabalhando desde o dia 15 de novembro. Só nesse pavilhão, para você ter uma ideia, nós temos 92 barracas. Aproximadamente 200 artesãos trabalhando aqui nesse pavilhão. Então, o resultado está sendo muito bom. As vendas estão superando as expectativas. A gente fica bastante feliz porque a gente passa todo dia nas barracas e percebe que todo mundo está vendendo, todo mundo está produzindo mais. Para você ter uma ideia, no início da Maringá Encantada, a gente abriu o pavilhão umas 10 horas da manhã. E a pedido deles mesmo, porque eles não estão conseguindo produzir, porque fica até 23, 24 horas aqui, não estão conseguindo produzir. Então, chega em casa, dorme e já tem que voltar para cá. Então, a gente começou a abrir o pavilhão às 16 horas para dar tempo do pessoal produzir o material para poder trazer para cá. E são artesanatos de vários tipos? Vários tipos. As pessoas podem vir para cá. Estão vindo, tá? A gente tem recebido gente da região toda, até de fora do país. A gente já recebeu pessoas aqui no pavilhão em busca do nosso artesanato. A diretoria de turismo procura sempre qualificar esses artesãos para que eles melhorem ainda mais a qualidade do artesanato, para que quando o turista chega na cidade, pode levar uma boa imagem da cidade com artesanato de qualidade. E quais são as expectativas até o fim? Ah, é grande, né? A gente espera e supera todas as expectativas. Houve um investimento da prefeitura, através do prefeito Ulisses Maia, de aproximadamente 6 milhões para fazer todo, contemplar todas as luzes, né? E toda a programação da Maringá Encantada. E a expectativa nossa é triplicar e até quadriplicar esse valor em ISS. Então, houve um investimento de 6, mas a expectativa de retorno é quadriplicar ainda esse valor. Qual é o horário de atendimento? Ó, como eu disse para vocês, né? A gente teve que mudar o horário de atendimento, porque a gente não estava conseguindo produzir de tanto que está vendendo, né? Então, as pessoas pediam, os artesãos nossos pediam para que o pavilhão funcione a partir das 4 da tarde, né? Então, a partir das 4 da tarde, até umas 11 horas da noite, 11 e meia. Quando tiver gente por aqui, né? E tem gente a noite inteira quase, né? Mas a gente costuma fechar o pavilhão por volta das 11 horas, 11 e meia. E até quando vai o pavilhão aqui no Maringá Encantada? É 6 de janeiro, tá? A gente vai parar no dia 24, né? E no dia 31, mas voltamos no dia seguinte. Então, a expectativa nossa é boa. Graças a Deus aí, está vindo muita gente. Aproveitar aí para convidar, né? Que se você não veio na Roda Gigante, na programação, na parada, no pavilhão do artesanato, na casinha do Papai Noel, venha, que vale a pena.